Os capacetes azuis já não são vistos em Porto Príncipe, capital do Haiti. Eles eram usados pelos integrantes das Forças de Paz da ONU. A Minustá foi encerrada em 15 de outubro e os últimos militares e equipamentos já estão de volta ao Brasil. No Rio de Janeiro, diante do Monumento aos Pracinhas, que atuaram na Segunda Guerra Mundial, o capitão Campos Melo, que comandou 290 homens no Haiti, falou do orgulho de servir no exterior. O dia a dia era de muito trabalho. Os nossos soldados estavam o tempo todo patrulhando a cidade, trazendo segurança ao povo haitiano. E para nós foi muito compensador poder fazer parte desse trabalho, dessa história de sucesso do contingente militar brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, dando apoio a uma missão de paz da ONU. O capitão participou de homenagem do governo aos militares que colaboraram com a paz e o fortalecimento das instituições haitianas. Na cerimônia, o ministro da Defesa falou do êxito da missão. Essa missão é um sucesso reconhecido internacionalmente pela ONU e pelos demais países. Pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas Forças Armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz, como um país que tem forças armadas com competência, profissionalismo, responsabilidade e que também leva à cultura brasileira. A cultura do respeito ao outro, a cultura da tolerância, a cultura do pluralismo. O ministro da Defesa comentou que há relação entre a atuação no país caribenho e a cooperação do governo federal com o governo do Rio de Janeiro na operação Segurança e Paz. As UPPs nascem, evidentemente, que não apenas da experiência no Haiti das Forças Armadas, mas em grande parte a partir do que nós aprendemos lá. E nós aqui aplicamos esse aprendizado com profissionalismo e com competência, mas sempre, sempre, sobre a liderança das Forças Policiais de Segurança do Rio de Janeiro. A missão no Haiti resultou em reconhecimento internacional para o Brasil, que já recebeu mais de 10 convites, segundo o ministro, para atuar em outros países. Jungmann afirmou que o mundo precisa de menos guerras e mais processos de paz. O mundo precisa de mais missões de paz. Quem tira recursos da ONU tira do único instrumento de governança multilateral e voltado para a paz e o desenvolvimento que nós temos no mundo.